E a gente fala agora sobre o arroz estatal. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou nessa quarta-feira que o governo Lula não pretende, por enquanto, realizar novos leilões para a importação do grão. Quer dizer, mudou completamente o discurso. A gente teve um programa, essa íntegra também está disponível no nosso canal de YouTube, em que o Fávaro, junto com outros ministros do governo, como o Paulo Teixeira, haviam dito que agora fariam um leilão diferente, com a supervisão da Controladoria Geral da União, mas esse discurso mudou. E a gente vai analisar por quê. Fávaro deu a declaração à Globo News quase um mês após a Cruzoé, revista semanal lançada por o Antagonista, ter exposto e detalhado que o pequeno supermercado Queijo Minas seria responsável por entregar 147,3 mil toneladas de arroz, com uma transação superior a 736 milhões de reais. A produção pode colocar o print da reportagem da Cruzoé na tela. A gente está vendo ali, 7 de junho de 2024, Queijo Minas, a empresa que vendeu 736 milhões de reais em arroz ao governo. E agora a matéria do portal O Antagonista sobre a desistência. Governo Lula desiste do arroz estatal. Pois é, o jornalismo vigilante tem efeitos na realidade. Em junho, o governo Lula cancelou o leilão para a importação de 263 mil toneladas de arroz em razão de suspeitas de incapacidade técnica e financeira de algumas empresas vencedoras. Fávaro disse o seguinte na entrevista desta quarta-feira. Abre aspas. Tivemos problemas, é fato, e cancelamos esses leilões. No entanto, o mais importante é que, com a sinalização do governo de comprar arroz importado para abastecer o mercado brasileiro, além da normalização das estradas, os preços do arroz já caíram, retornando aos níveis normais. Fecha aspas, mas eu peço para a produção deixar essa arte na tela, porque olha só, para vocês visualizarem bem o que ele disse. Ele está querendo emplacar a narrativa, Duda Teixeira, de que o fato de o governo ter sinalizado que compraria arroz importado fez com que os preços do arroz caíssem. Quando, na verdade, o nosso Rodrigo Oliveira, que comenta economia, que o antagonista estava demonstrando, esses preços subiram. No Mercosul, toda essa produtividade da América Latina, a gente teve um aumento de 30% nos preços do arroz, porque havia a segurança de que o governo iria comprar. E, no entanto, o preço do arroz agora cai pelo seu ciclo natural. Duda. É isso. O governo, quando fala que é preciso importar arroz, as pessoas correm para o supermercado e compram arroz. Se aumenta a procura e aumenta o preço. Então, o governo entrou completamente errado nessa história. E essa história mostra muito bem como o intervencionismo estatal é problemático. Esse governo Lula tem essa cabeça de estatizante, de que a gente precisa do Estado o tempo inteiro. Essa história do arroz vem naquele momento das enchentes do Rio Grande do Sul, em que a sociedade civil está se ajudando ali para se salvar das enchentes. E o governo vê isso como uma ofensa quando alguém entra na rede social e diz, olha, civil salva civil, olha que bonita a sociedade se ajudando. O governo não admite que isso aconteça, porque na cabeça dessa gente, só o Estado, só o governo é que pode resolver os problemas do Brasil. Mas esse caso do arroz mostra claramente que, às vezes, não só não traz a solução, o preço do arroz caiu sem que o governo fizesse qualquer coisa. Mas como ainda gera problemas, porque acabou, na verdade, aumentando o preço do arroz quando essa história começou. Exatamente. Quem quiser mais detalhes a respeito desse aumento, inclusive, está lá na matéria em o antagonista.com.br, governo adia leilão de arroz importado após a especulação do Mercosul. Isso é anterior, evidentemente, a toda essa desistência. A gente estava informando ali que o bloco elevou em até 30% o preço do cereal, do grão. Então, houve esse aumento e agora o ministro Carlos Fávaro está tentando fazer uma narrativa absolutamente diferente da realidade. E vamos insistir, houve problemas naquele leilão, teve gente que perdeu ali o cargo por vínculo com a empresa vencedora, teve o secretário Nery Geller, tinha uma história do filho, tudo aquilo que deveria ser foco de investigação, como a gente já mostrou em programas anteriores, inclusive para ver se alguém de um escalão superior teve algum tipo de envolvimento, porque há suspeitas de direcionamento e essa investigação tem que correr de modo independente até o fim. Então, foi descoberta aí uma malandragem ou algo errado ali, quer dizer, a empresa não ter capacidade para fazer o que faria dentro de uma iniciativa que já era problemática e aí isso acarretou a desistência. Então, é muito bom que a gente continue fazendo esse jornalismo vigilante para impedir que 736 milhões de reais caiam no bolso ali de algum amigo do rei num mecanismo bastante torto. E a gente segue falando sobre os desdobramentos do caso do arroz estatal. Paulo Pimenta não compareceu à Comissão de Agricultura da Câmara nessa quarta-feira para prestar esclarecimento sobre o edital para a compra do grão. Atualmente, o petista comanda o Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Na justificativa enviada ao colegiado, Paulo Pimenta alegou que, em virtude da missão dada pelo presidente Lula de assumir a pasta, seria impossível atender ao convite dos deputados neste momento. O convite para ouvir o ministro foi apresentado pelo deputado José Medeiros, do PL. O presidente do colegiado, deputado Evair Vieira de Mello, do PP, ficou irritado e agora quer convocar Paulo Pimenta. Se isso ocorrer, a participação do petista será obrigatória. Vamos lembrar que o Paulo Pimenta era o ministro-chefe da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Ele foi deslocado lá para o Rio Grande do Sul, que é o estado dele, onde ele disputa eleições, depois de todo o problema das chuvas, das enchentes, mas a SECOM está ligada a esse leilão e, portanto, os parlamentares ainda estão cobrando esclarecimentos e ele deu outra desculpa para não comparecer. Lembrando que o Paulo Pimenta, semanas atrás, apareceu no vídeo de uma reunião com autoridade do governo dizendo que não sabia o que fazer, não sabia para onde ir no Rio Grande do Sul. O governo Lula estava perdido para lidar com as consequências desse desastre e com essa reconstrução. Agora ele diz que não tem tempo lá para dar explicações. Faltou transparência desde o começo e continua faltando. Doutor Teixeira. Bem lembrado dessa reunião do Paulo Pimenta. Eu lembro que ele fala assim também, não, a gente precisa escolher qualquer coisinha ali para dar certo e a gente sair mostrando para todo mundo. Exatamente, era o plano publicitário. Vamos focar em algum ponto para a gente poder entregar alguma coisa, dizer que fez alguma coisa específica, porque no todo a gente está perdido. Era isso o recado. Mas agora ele se negar a ir lá no Congresso é muito ruim isso, porque cabe ao Congresso supervisionar os atos do Poder Executivo, fazer como a gente faz aqui. A gente faz o nosso jornalismo vigilante e lá no Congresso eles têm que ficar investigando, checando e o Poder Executivo tem que ir lá prestar contas. E quando tem uma convocação do Congresso, isso tem que ser prioridade. Felipe, eu não tenho acesso à agenda do Paulo Pimenta, mas ir lá no Congresso e prestar contas, eu sei que é mais importante. Ele deveria estar fazendo isso e não sei lá o quê. Exatamente, a gente tinha até uma vinheta aqui, opa, desculpa, que eu sempre chamava para explicar a gravidade que é você deixar cair no bolso de algum empresário de um negócio não preparado para arroz, preparado para queijo, 736 milhões de reais. Quer dizer, se ninguém vigiasse, se não houvesse aí o jornalismo, a imprensa para apontar, de repente tinha caído lá no bolso de um empresário essa quantia imensa de dinheiro público para um serviço que já era criticado na sua raiz, como algo que estava desvirtuando, distorcendo o mercado e nada seria feito. E agora eles dão várias desculpas para não ter que prestar contas. Quer dizer, dão mais na vista, dão mais bandeira de que tem algo a esconder, de que houve de fato problemas graves que ainda merecem investigação.